Oi, pessoal! Hoje vamos escolher qual artesanato vamos fazer de um jeito diferente. A Su escreveu o que vamos fazer e eu escrevi os materiais que vamos usar. Primeiro, vamos decidir qual vai ser o artesanato. Vai ser... personagens do filme Encanto. Rápido, Su! Pegue um papel na minha caixa. Ok, ok. E vamos fazer tudo de... papel. Ótimo! Eu estava esperando por algo mais interessante. Ah, Sammy, vai por mim. De papel também é legal. Você vai ver. Ah, ok. Ei, espere por mim! Olá, pessoal. Hoje vamos desenhar alguns personagens do filme Encanto. Vamos começar com a Mirabel. Afinal, ela é a protagonista. Papel e canetinha são chatos. Queria mesmo é pintar com sorvete. E tem essa opção dentro da minha caixa. Tá falando sério? Nunca vi ninguém fazer isso. E, pelo visto, vai continuar sem ver. Ok, vamos só comer mesmo. Bom apetite! Aham! A Mirabel precisa de roupas. Agora vou mostrar como fazer os moldes usando uma lanterna. Vocês já viram isso antes, amigos? O Roger que me ensinou. Uau! E vocês nem me contaram, né? Como guardaram o segredo de mim? Já cortei a saia e a blusa. Agora precisamos de papel colorido. Posso ajudar? Tem um monte aqui. Uau! Adoro essa cor. E essa também. Ainda não preciso das outras. Vou transferir o formato da blusa pra cá. E você, Sammy, pode cuidar da saia? Claro! Ninguém faz saias melhor do que eu. Do que você tá falando? Bem, nesse caso, defenda-se. Aham! Como se atreve a me desafiar? Ufa! Bem, o look da Mirabel tá pronto. Tá na hora de vesti-la. Só que ainda faltam alguns detalhes nas roupas dela. Já sei o que podemos colocar aí. Chega pra lá. Agora vou só aplicar um pouco de cola e você vá pegar o brilho. Sim, senhor. Sempre carrega um pote comigo. Ah, não, Sue. Você colocou muito. Ah, Sammy, que bom que você está atento a esses detalhes. Agora a nossa Mirabel tem uma roupa. Mas ela precisa de calçados brilhantes também. Aham. Calma, calma. Ufa! Susan, ela precisa de joias. Exatamente. Mas suas joias não vão caber na Mirabel. Mas estas vão. Hó? Não entendo. Sue, a Mirabel não vai enxergar nada. Você esqueceu dos óculos. Não esqueci. Só deixei pra fazer depois. Olha. Ok, tudo pronto. Nossa primeira personagem foi concluída. Deixem um joinha pra gente se tiverem gostado. Sue, ainda precisamos fazer os outros personagens. Você que manda. Quem vamos fazer agora? Legal, é a Dolores. Uma pena eu não ouvir tão bem como ela. E eu sei como fazer a Dolores de um material diferente. Você ainda não desistiu, hein? Me dê alguns segundos que eu vou te mostrar a super Dolores de areia. Ou... É uma pena as imagens de areia não durarem muito. Mas a ideia é ótima. Vamos fazer juntos da próxima vez. Tá bom. E agora precisamos encontrar os moldes para as roupas dela. Ah, aqui estão eles. E por falar nisso, tem um estoque enorme de papel brilhante. Oh, obrigada. Acho que esses dois ficam ótimos juntos. Só precisamos cortar. Hó? Bem melhor. Agora vamos colar em nossa modelo. Ah, eu tinha razão. Veja que maravilha. Ela ficou super fashionista. Minha nossa, que barulho é esse? Vou checar. Não saiam daí, amigos. Sam estava fazendo uma algazarra danada. Ele e a Barbie estavam discutindo sobre alguma coisa. É que a Dolores precisa de calçados e a Barbie não queria emprestar. Mesmo? Mas a Barbie nunca foi egoísta. Ou será que você queria pegar os preferidos dela? Oh, Sam, devolva os meus tênis. Não posso ir à festa sem eles. Devolva logo, Sam. Eles nem cabem na Dolores. Poxa vida, o que fazemos agora? Eu já fiz tênis de papel. Eles combinam perfeitamente com o look dela. Vamos colar e depois decorar um pouco. Alguma ideia? Com certeza. Olha o tanto de coisas que tenho. Pode escolher à vontade. Oh, maravilha. Bem, talvez possamos te decorar também. Só o povo está sendo decorado. Sam, eu só estava brincando. Oh, interessante. A Dolores está dizendo que ouviu alguma coisa. Ah, eu acho que é muito. Um pouquinho aqui. Ou ela vai ficar tão linda. O Sammy está criando mais uma coisa. Depois vai cuidar da Isabela. Sammy, tenha cuidado. Ufa, terminei minha criação. Sammy, desculpe, mas pode me dizer o que é isso? É a Isabela. Mas ela está tão diferente. Bem, tá bom. Sammy, não fique chateado. Juntos vamos fazer uma linda Isabela de papel. Você vai ver. Enquanto você estava desenhando, peguei alguns looks. Vamos ver. Um molde. Você confia em mim para escolher a cor? E é claro que eu escolho rosa. Vamos testar. Hum, parece que está faltando alguma coisa. Já sei o que é um casaco e eu já fiz. Parabéns, Sammy. Sou bom demais, né? Oh, uau, ela ficou linda. Eu disse, juntos somos imbatíveis. Só falta desenhar os calçados dela. E depois vamos precisar fazer a maquiagem. Você disse maquiagem? Então pode pegar seus produtos. Não, Sammy. Falei errado. Eu queria dizer transformação. Com glitter. Olha como ficou bonito. Ok, então vou pegar isso de volta. Não, não, não. Espera. Preciso do esmalte. Só um segundo. Aqui está. Pode pegar. Obrigada. Agora vou fixar este efeito brilhante com esmalte. Vai ficar ótimo. Nossa, Isabela, está sem joias no pescoço. Eu posso resolver isso? Uma gargantilha? Legal. Vamos acrescentar esse pingente. Quero deixá-la ainda mais brilhante. Vamos colocar uma mecha roxa no cabelo. Que tal a gente colocar uma flor? É a marca registrada dela. A ideia é ótima, mas essa não. Está grande demais. Oh, bem. Relaxa, eu tenho a certa. E se a gente cultivar uma flor nesse vaso? Oh, você. Pare de brincar. A Isabela é de papel e o vaso é de verdade. Semi, volta. Está na hora de fazer a Luísa. E tira esse vaso daqui. Sou forte como a Luísa. Vai ser moleza. Semi, por favor, tome cuidado. Você quase se machucou. Faça só o que você já domina. No meu caso, é desenhar. Bem, sou sebo magnífico. Sou mestre em criar roupas. Não, não é isso. Não. Ai, por que eu não consigo fazer nada? Semi, não diga isso. Você é o melhor estilista que eu conheço. Mas agora precisamos passar essas peças para continuar. Passar? Eu consigo fazer. Chega pra lá. Vou passar tudo agora mesmo. E aí, ficou melhor? Claro, Semi. Agora vamos escolher a cor de cada elemento. Acho que pode ser feito assim. O que você acha? Sou, você misturou tudo de novo. Mas não se preocupe. Vou consertar. Ótimo, obrigada. Agora vamos colar essa jaqueta. Sou, espera. A taronga é pronta. Não cola. Semi, eu sei. Só estava brincando. Claro que vamos decorar primeiro. Você me assustou. Pensei que meu design iria pro lixo. Veja como ficou maravilhoso. Eu queria ter um casaco assim. Bem, ainda não acabamos. Vamos colocar os calçados pro look ficar completo. Semi, desculpe, mas não aguento. Quero acrescentar mais detalhes. Quando você está por perto, eu fico inspirada. Tomara que você aprove minhas ideias de decoração. Claro, fui eu que te ensinei. Ora, ora, ora. Vamos colocar mais brilho. É, sim, isso aí. Mais purpurina. E mais, muito mais. Mais uma heroína do encanto está pronta. Gostei bastante do resultado. Vamos ver quem mais você escolheu pra gente hoje. A Peppa. Ótimo. Pode começar sem mim. Quero tentar tricotar essa personagem. Então, acha que tinha um pedaço de papel com a palavra linha na sua caixa. Su, não deu muito certo. Relaxa, vou te ajudar. Que tal a gente tricotar uma roupa pra ela, então? Hã? O que me diz? Sam, eu já preparei tudo. Vamos fazer sem linha. Veja, vamos fazer a blusa dourada. Super. E a saia vai ser rosa. Maravilha. As botas douradas vão ficar ótimas aqui. E é isso, terminamos. E se a Peppa não gostar do look e provocar uma tempestade? Tô pronto pro que der e vier. Então temos que agradá-la. Ah, eu coloquei algumas flores na blusa dela. Su, deixa eu terminar o look da Peppa. Deixa, por favorzinho. Vamos tirar a sorte na moeda. Que tal? Se sair cara, você faz. Se sair coroa, eu faço. Ou vou enfeitiçar a moeda da próxima vez pra eu ganhar. Não precisa esperar a próxima vez. Vamos terminar a Peppa juntos. Bem, nossas meninas do encanto estão prontas. Vamos dar mais uma olhada nelas. Tchau. 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 Tchau.